Me chamo Lázaro Bezerra, sou do blog No Foco 24 Horas. Recebi a missão do meu amigo Adailto Gonçalves, do blog A Voz de Parnamirim, para contar a história de dois irmãos aqui do Parque Industrial em Parnamirim. Estamos aqui na Praça Luiz do Altes, estou aqui do lado de Rodrigo da Cruz e Renato da Araguiz. Eles são autores do livro que conta a história da temporada do América em 2022. É, Rodrigo Cruz, tenho 34 anos e há 25 anos eu torço para o América. Além disso, eu sou sargento da aeronáutica também, trabalho na Força Armada faz 16 anos e tenho o objetivo de deixar um legado para a torcida americana através desta obra maravilhosa. Formação acadêmica? Sou formado em português, tenho uma pós-graduação também e tenho um mestrado em ciências de educação. Renato, 34 anos, meu irmão gênio aí do Rodrigo, como todos já perceberam. Sou professor da rede estadual da Paraíba há seis anos, sou compulsado lá. Minha formação é em letras, língua portuguesa. Tenho pós-graduação também no ensino da linha estrangeira e língua portuguesa também. E sou mestre em ciências de educação. Como o próprio nome do livro fala, né, de desacreditado campeão brasileiro, a gente inicia a história através do campeonato estadual, na América foi vice-campeão e vai até o título do campeonato brasileiro, né? Ali em dez capítulos mostrando todos os detalhes. Certo. Lembrando que eles são torcedores do América desde novinho, não é isso? A gente começou aí ao estádio, na época Machadão, né, de dez anos de idade. Então, a gente tem uma história, né, tá com uma cara. E conseguimos transformar esse título aqui em livro, já como uma forma também de reconhecimento a todo esse caminho percorrido dentro da torcida do América. Então, contar a história aqui desse título foi muito gratificante, tanto pra mim quanto pro meu irmão. Meu amigo Adailton, a primeira fase do América, né, Renato, não foi aquela fase que a torcida tava, assim, achando que poderia ficar pelo meio do caminho ali, não é isso? Sim, a gente almejava algo melhor, né, visto que o América ganhou poucas partidas, principalmente fora de casa, e que até a última partida a gente não tinha nada ele garantido em relação à vaga. Então, o América vai pro intervalo do último jogo da primeira fase com o Atos Souza, desclassificado. Ele volta, vira o jogo e consegue a classificação em segundo lugar. Por isso que a gente colocou esse título aqui, iniciante de Desacreditado, né? Isso mesmo, o título do livro é de Desacreditado, a Campeão Brasileira. Dentro de casa, o América conseguiu mostrar a sua força com o apoio de toda a sua nação americana. E, como eu te falei, foi um título ineto de Campeão Brasileira, que anteriormente a gente tinha sido vice-campeão em 2005. E também em 1996, né? E agora vem como uma conquista de soma importante para a história do clube. E para eternizar toda essa história, a gente teve que contar, né, através desse livro. Com certeza a nação americana vai gostar do nosso trabalho. Já se aprofunda também ali na sempre-final, né, Renato? Na sempre-final, lotação na arena. Sim, a gente passou ali por alguns jogos angustiantes, mas eu lembro que, para mim, o melhor foi no acesso, né? O outro Caxias, que o América vem de um resultado negativo lá no Rio Grande do Sul, ele chega aqui precisando de, no mínimo, um gol. Ele leva um gol lá no início do segundo tempo. A torcida começa a deixar o estádio, mas, de repente, o América faz 3x1. Um gol atrás do outro. Então, aquilo foi um momento marcante, onde eu firmei naquele dia que eu iria escrever um livro. Para uma energia de jogadores que fizeram um trabalho praticamente perfeito dentro da temporada. A gente não tinha nada em mãos, depois de seis anos desacreditados, conseguiu o sucesso. E eu puxei o título brasileiro. Que não deixa de ser uma realização de um sonho para a gente como escritor também, né? Além de ser grandes americanos, agora a gente está iniciando a carreira de escritor. E como a gente estava lá em Pousa Lega, a gente tem propriedade para falar sobre essa final. Não bastava a gente estar aqui em Natal comemorando o título. A gente fez questão de estar lá presente e levantar o troféu. Então, são momentos que serão eternizados, principalmente através desse livro, como eu falei anteriormente. De fato, é a maior conquista do América. Até então, eu achava que tinha sido o Campeonato do Nordeste em 98, né? Mas agora eu tenho certeza que é esse título brasileiro. Certo. Bom, pessoal, e eles fizeram esse livro, vários exemplares, sem patrocínio. Foram, são guerreiros e empreendedores que investiram nesse livro. E a gente vai estar deixando contatos para quem quiser adquirir o livro. A gente vai deixar na descrição. E vocês podem estar em contato com eles. E a gente finaliza aqui, meu amigo Adailton, o blog A Voz de Barnabirinha. A gente pede para as pessoas seguirem A Voz de Barnabirinha no Instagram, se inscreverem no canal no YouTube. Seguem também no Foco 24 Horas lá no Instagram, no nosso blog. São postagens diárias sobre tudo que acontece no estado e fora do estado. E aí, Renato, Rodrigo, eu, para a gente finalizar, a gente quer que vocês chamem a atenção aí da torcida americana e que ainda não tem um livro de vocês para adquirirem. É, eu faço esse apelo para quem é americano de verdade e que quer guardar essa lembrança do título brasileiro, que nos procurem aí, principalmente para você de Panamirim, que a gente vai procurar ajudá-los no que se refere a conseguir a sua obra e que eles continuem apanhando o nosso trabalho. Sabemos que é muito difícil a gente fazer uma obra desse tamanho aqui sem patrocínio, sem apoio do clube também. Então, a gente foi enfrentando diversas barreiras. Foi muita resiliência mesmo para poder conseguir essas obras aqui e, principalmente, agradecer também a torcida americana que já comprou. Todos os torcedores americanos, principalmente da cidade de Panamirim, que tanto nos representam agora como autor desta obra maravilhosa e que vêm apoiar o nosso trabalho, o nosso projeto, que também faz parte da cultura de Panamirim. Eu tenho certeza que a nossa cultura sai mais fortalecida através desse livro, mostrando uma linda história do futebol para todos os amantes do futebol do Rio Grande do Norte. Não só americanos, como o ABCD, como o torcedor do Alitem também, que eles vêm adquirindo também o nosso livro. Isso aí é importante, né? A gente vivenciar essa união no futebol do Rio Grande do Norte também. O que você destaca desse livro para que chame a atenção dos torcedores do América? Eu destaco aqui, além da linguagem verbal, a linguagem não verbal. Aqui em fotos, em cada jogo eu costumo traçar detalhes por meio de fotos. Por exemplo, aqui no capítulo do acesso, tem uma foto aqui do chute de teste. Após o gol, ele vai a torcida, joga camisa no gramado. Então eu consigo destacar isso aqui com a frase chuta teste, 93 minutos. É uma parte aqui em que qualquer torcedor americano vai ficar emocionado ao ver se eu for. E vai lembrar daquele momento, aquele chute fora da área, quando ninguém acreditar que a bola de entrar. Só um destaco que a gente, de fato, a gente vivencia aquele momento e traz, através de fotos ilustrativas, toda a nossa emoção como torcedor americano. E, como eu disse aqui anteriormente, é um titulinho para a torcida do América. E é de suma importância a gente estar ali juntamente com outros 300 americanos, né? Representando toda a nação virrubra, demonstrando todo o nosso amor ao América Futebol Clube. E, como eu disse aqui, é um titulinho para a torcida do América Futebol Clube.